A edição de número 129 do Balanço Geral nos bairros de dezembro aconteceu mais uma vez nos estúdios da Record TV Goiás no setor Bueno. As mais de 100 mil inscrições foram feitas gratuitamente pela internet através do site da Record TV Goiás. Cada CPF teve direito a no máximo 5 inscrições e claro que estava todo mundo em casa de olho nos prêmios. Mas antes dos sorteios, o público pôde acompanhar a participação do cantor Brendo Salles, que animou o palco junto com o Luares Ferreira e a venenosa Débora Lira. Moro perigo, aí que eu caio lindo, aí que eu sei das consequências, às vezes esse meu risco, é que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um arranhão pra quem já tá fudido. No sorteio dessa edição, teve um caminhão de prêmios da Irmão Soares, um enxoval dos sonhos da Bem-me-quer, uma bolsa de estudos EAD da Faculdade Unievangélica e um ano de compras grátis do supermercado Estático. O primeiro prêmio, que foi o caminhão de prêmios da Irmão Soares, saiu para Leonardo Fernandes de Oliveira. Décimo segundo ganhador, mais um presentão, o caminhão de prêmios da Irmão Soares, né? E lá no Instagram também, sempre tem um presentão lá pra quem nos segue, né? Sempre. Como sempre, o grupo Tectron também se fez presente na nossa edição especial do Balanço Geral nos Bairros. Quem levou o enxoval da Bem-me-quer foi a Maria das Dores de Souza Soares. Na quarta-feira eu vou estar lá na loja esperando ela, nós vamos escolher o melhor enxoval pra casa dela, pra família toda, porque ela vai ficar o dia inteiro escolhendo enxoval. O presente é muito bom. Já a bolsa de estudos EAD da Faculdade Unievangélica foi para o Iranil do Buriti da Silva. Nós sabemos hoje que a formação em nível superior é de extrema importância. Se a pessoa não tem o curso superior, fica mais difícil entrar no mercado de trabalho. Agora, estudando na Unievangélica, nos nossos cursos à distância, no conforto da sua casa, a pessoa tem a oportunidade de se formar e em breve ingressar no mercado de trabalho. O supermercado Tatico ofereceu um ano de compras grátis e quem ganhou foi o Davi César de Oliveira, que vai passar o ano de 2022 sem se preocupar com as compras de todo mês. Ele acreditou, se inscreveu, colocou o cupom, então foi o grande ganhador e ele agora vai ficar um ano por conta da rede Tatico. Todo mês ele vai fazer as suas compras, abastecer a sua casa com tudo que ele precisa. Então, parabéns, felicidades pra ele, porque é um super prêmio. Claro que essa foi a última edição do Balanço Geral nos Bairros desse ano de 2021. Mas não se preocupa não, o ano que vem tem mais. E se de repente você não foi sorteado esse ano, não se preocupa não, porque o ano que vem, de repente, você pode ser o sortudo ou a sortuda aqui nos nossos sorteios. Por isso é que eu decidi o meu telefone cortar. Você vai descar várias vezes, o WhatsApp mudo não pode chamar.